Senhor presidente, o acerbispo de Aparecida, Dom Orlando Brantes, disse que a direita ela é extremamente violenta. Eu queria perguntar ao acerbispo, onde ele estava quando a esquerda pegava os crucifixos e enfiava no próprio ânus? Onde ele estava quando militantes da esquerda queimavam a Bíblia Sagrada? Onde o acerbispo estava quando militantes da esquerda quebravam os santos? Onde que o acerbispo estava quando os militantes da esquerda queimavam a bandeira nacional brasileira? Agora vem o acerbispo de Aparecida tentar fazer política em cima do altar da igreja? Pelo amor de Deus, violenta é a direita? Eu acho que o acerbispo nasceu ontem e não nos últimos dez anos desse país. Obrigado, deputado.